Quer rodar tranquilo com o seu veículo nos dias de hoje? Então você precisa fazer um seguro com a corretora de seguro ServeSeg. Eu tenho um cupom exclusivo de desconto no link da descrição desse vídeo. Você terá 10% de desconto através do canal Scooter Experience. E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience. Estou juntamente ali com o meu amigo Daniel. Estamos no deserto do Atacama, indo até o Salar de Tara. E agora a gente parou aqui porque ligaram para o Daniel. E ele está numa ligação ali. E é inacreditável como que no meio do deserto está pegando sinal de celular. Acabei de receber uma foto do meu filho, da minha irmã. Respondi ela por áudio e estou impressionado. Pessoal, uma dica para vocês. Quando forem viajar, tenham um plano de celular internacional. Cara, a gente tem usado telefone para tudo. GPS, falar com a família, pegar informação sobre a cidade, fazer documentação, declaração jurada para entrar. Cara, se a gente estivesse sem internet, ia dar muito ruim. Não tem como ficar catando sinal de Wi-Fi em nenhum lugar. Não venham para uma viagem dessa sem ter um plano de celular internacional. Eu já tenho há muito tempo. Por quê? Porque eu sou comissário de voo, então eu faço voos internacionais. Eu já estou acostumado. Eu fiquei um mês. Mudei de operadora por questão de economia. Mudei de R$120,00 para R$60,00 e paguei R$207,00 ontem de multa, porque eu voltei de novo para a outra. E quando eu cancelei a anterior, eu paguei R$529,00 também de multa. Então, esse mês foram quase R$1.000,00 de telefone. Mas voltei para o Claro Américas, que pega em toda a América do Sul. Eu cheguei a pegar o Tim. Só que aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer uma viagem dessa sem um plano de celular internacional? O Daniel está com a Vivo e ele descobriu que ele consegue usar por um mês de graça. Ele ativou lá sem pagar nada a mais. Ele está numa ligação ali. Não sei se ele está conversando ou não. Ele desligou o Bluetooth aqui para poder conversar ali. E eu acabei de receber mensagem da minha irmã. Mandando foto do meu filho. Que eu não vejo ele há bastante tempo. Então, assim, a dica preciosa que eu dou para vocês. Primeira coisa, não economizem em plano de celular internacional. Que pássaro é esse? Olha que pássaro bonito. Parece tipo um gavião. Isso aqui é tudo deserto de sal, tá, galera? A gente está indo para o Salar Atacama e para a Laguna Chacha. A estrada aqui parece um asfalto. Dá para botar, é a estrada de areia, mas dá para botar 100km por hora que fácil. A gente está andando de boa porque a gente parou para tirar foto. Então, galera, só é possível. A gente está usando o Waze. Só é possível por causa do plano internacional tudo isso aqui acontecer. Não dá para vir dependendo de mapa. Apesar de que, assim, as quebradas aqui, os lugares bem mais afastados, é tudo sinalizado. Tudo. Tem placa para tudo. Você está totalmente no meio do deserto Atacama. Olha lá os vulcões. Não tem nada atrás da gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. A gente está rodando, acho que, uns 15km para dentro no off-road. E tudo tem placa. Ó, a gente está na rodovia B, 373, quilômetro 5. É tudo muito bem sinalizado. Então, assim, dá para ir? Dá. Ah, mas se você se perder numa rodovia dessa, você não acha mais a rodovia principal. Então, tem que ter um plano internacional. Você, de repente, pedir um socorro ou qualquer coisa assim. Não faça uma viagem assim sem um plano internacional. Eu fiz a primeira vez, acho que foi faz uns 5 anos antes do que eu fazia. Eu mandava mensagem para a minha ex-mulher e falava, ó, estou indo em tal lugar. Eu desconectava o Wi-Fi do hotel e ficava totalmente incomunicável. Então, por exemplo, eu não conseguia achar, às vezes, uma casa de câmbio, um shopping, um lugar para comer. Hoje eu já acho. Eu vou sozinho. A tripulação não quer sair comigo? Eu vou sozinho. Entendeu? Essa é a diferença. Será que é aqui? O salário? Bom, não tem placa dizendo. Vamos dar uma olhada ali rapidão? Então, galera, é isso. Hoje eu me sinto muito mais independente tendo um plano de celular internacional. Entendeu? Bom, essa era a dica que eu queria dar para vocês. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Continuem curtindo aí os vídeos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200ml de gasolina, pode clicar em valeu demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas R$ 2,00 mensais, você terá acesso a tudo e seu nome aparecerá nos créditos para sempre.